Está aqui, aqui uma confusão, Vasco e Lali se defende, vamos lá, Gonçalo tem a bola, Gonçalo, eu devo pintar Lourenço, Lourenço, Gonçalo ainda tem a bola, Gonçalo está a pintar, e aqui o Vasco assim a ser maluquinho, mas eu não lhe ligo, Gonçalo, porque é mau, claro, agora vem Gonçalo, Gonçalo, Gonçalo corre quase o campo todo, Gonçalo, Vitor Lourenço, ainda não se decidiu, Saldo, chuta aí, um pouco e marcava, agora aqui uma disputa de bola, Gonçalo, Gonçalo! onço em bola, Gonçalo! Salto em bola, Salto em bola, Salto em bola Salto em bola e gola! Gonçalo! Basco tinha a bola, Basco, oh e o E ip Damn! E acaba o treino de a melhor equipa do mundo.